Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo Dekar para falar um pouquinho sobre a E3 O que esperar da Microsoft na E3 com o nosso Xbox Eu falei ano passado sobre a retrocompatibilidade, que era um sonho E acabou se tornando uma coisa possível, né? Graças ao Phil Spencer e a toda a equipe que assumiu o Xbox One Depois do lançamento desastroso, né? Em 2013 Agora parece que o console está começando a ir para um caminho legal, né? Então, E3 aqui, dia 13 de junho, faltam duas semanas para a E3 Vai ser transmitido pela live, se você quiser ver pelo console Xbox One É só você clicar aqui nessa aba aqui em cima, prepare-se para a Xbox E3 Que você vai baixar um aplicativo chamado Xbox Live Events E você vai poder assistir o evento ao vivo pelo console É só clicar no aplicativo, claro, no dia da transmissão Que você vai poder visualizar o evento ao vivo Ou você pode assistir pelo Twitch também Tem um aplicativo do Twitch aqui É só você seguir a página do Xbox, né? Claro E você vai poder acompanhar os bastidores, tudo que vai ser anunciado pela Microsoft nesse evento O que que eu estou esperando da Microsoft nesse evento? Tem muitos rumores aí do pessoal falando de um novo Xbox De novas coisas Deixa eu mostrar aqui para vocês a página Então, aqui no aplicativo, você vai botar buscar No aplicativo do Twitch, é só digitar Xbox, né? Que provavelmente você já vai visualizar a página oficial do Xbox Que é essa aqui, que tem 120 mil seguidores, né? É a que tem mais seguidores no Twitch Tá offline, mas é essa daqui 120.909 seguidores Então, só você seguir essa página Que eles vão transmitir ao vivo A E3 Dia 13 de maio, a partir da 1h30 da tarde Começa a conferência da Microsoft O que que eu espero? Bom, ano passado Eu estava esperando o anúncio do Xbox One Slim E não falaram nada Então eu acho que esse ano é mais do que confirmado O lançamento de um Xbox One Slim, né? Um Xbox One sem o drive de Blu-ray Com um HD, eu acho que um HD de no mínimo 1TB Já que você vai usar todos os jogos internamente Sem o... sem... Porque também a gente tem que sempre que instalar o jogo Quando você coloca o jogo na manhã A gente instala automaticamente no HD Então, eu acho que o HD do One é muito pequeno Então, eu acho que no mínimo um HD de 1 ou 2TB Seria o ideal No caso de um Xbox One Slim Mais barato Sem HDMI out, né? Que é essa HDMI que a gente usa No caso, eu uso aqui pra ver TV A minha TV A minha TV tá conectada, né? Tá passando Toy Story 2 Que é um filme que eu acho muito legal Então, gente Eu uso aqui a HDMI out pra ver TV No meu Xbox, né? A gente pode trocar os canais aqui Xbox One assistir Globo É sobre ontem à noite Ah, ele tá passando uma novela Então, acho que ele... Provavelmente, no caso do... Do Xbox Slim Eles devem tirar essa HDMI out, né? Pra baratear o custo do console E... Claro, sem Kinect também, óbvio Mas eu acho que é mais do que certo Um Xbox One Slim mais barato Pra galera poder... Todo mundo poder comprar Sem o drive de Blu-ray Que eu acho... Eu acho, assim, eu... Desde que eu comprei meu Xbox One Eu nunca usei o drive de Blu-ray A não ser pra assistir O único filme que eu assisti Em Blu-ray No drive do meu One A Akira Que agora tá até no Netflix Considero Um dos melhores animes de todos os tempos Comprei no Mercado Livre esse Blu-ray E botei no One Ah, eu peguei emprestado com um amigo também O Metal Gear Só Nunca mais usei Todos os meus jogos são digitais Então eu acho que há Uma grande possibilidade Das pessoas aderirem a um Xbox One Slim Quem sabe Bem mais barato Bem mais em conta Eu espero que ele chegue no Brasil Vamos supor que lancem um Xbox One Slim Amanhã Quanto ele vai chegar no Brasil? Eu chuto Que, cara 999 seria um preço bacana Eu acho Sei lá 899 seria legal Mas vamos calcular na realidade do Brasil Um Xbox One comercializado nos Estados Unidos é o que? 200 dólares? Eu não sei a média de preço Que chega no Brasil a 1700, 1800, 2000 Se eles conseguirem baixar metade do valor desse console Eu acho que vai chegar no Brasil por um preço bacana Um preço que está sendo comercializado O 360 ainda nas grandes lojas 999 Já vi O 360 899 799 Eu acho que seria um preço Bem legal E no final de ano ele cair para um 799 Seria fantástico Acho que muitas pessoas aderir Comprariam O One O One Slim, né? Eu acho que também uma coisa inevitável que eu espero ver na E3 É o anúncio da retrocompatibilidade com o Xbox clássico, né? Eu não diria a retrocompatibilidade com as mídias do primeiro Xbox Mas os jogos serem relançados digitalmente por um preço abaixo do mercado Então os jogos serem relançados com conquistas e tudo mais seria bem legal Então eu acho que é uma coisa que nós vamos ver na E3 também Já que o Phil Spencer já deu alguns sinais de que isso poderia ser possível Não ano passado quando a retrocompatibilidade do 360 foi anunciada Mas ele já falou que seria interessante O Phil Spencer já falou que seria interessante De ver o... O primeiro Xbox rodando no One, né? Eu acho que também seria muito legal Eu não tive oportunidade de ter esse console na época que ele foi lançado Eu fui comprar... Recentemente, agora tem o que? Um ano e meio Eu comprei usado do meu amigo Max Motormaut E, cara, eu me arrependo muito de não ter tido esse console Na época eu optei por um Play 2 Mas esse Xbox, o primeiro Xbox, seria muito superior ao seu concorrente, né? O Playstation 2 Então nós vimos que ano passado anunciaram a retrocompatibilidade Uma coisa que era possível Eu não acreditava que seria realizado isso Mas quando anunciaram eu fiquei extasiado Principalmente pelos jogos Live Arcade, né? Do 360 Que eu comprei muito Live Arcade no 360 E é uma coisa que eu queria muito carregar pro One E graças ao Phil Spencer e a toda a equipe da Microsoft Isso foi possível Uma coisa que eu não acreditava Até a gente... Antes de ser anunciado Eu comentava com os meus amigos E a gente discutia muito sobre isso E eu sempre fui muito cético em relação a isso Então eu nunca acreditei e tá aí, né? Então eu acho que Há possibilidade de nós vermos o nosso grande prepulsor aí Do Xbox rodando no One Eu acho que seria Coroar o Xbox One de forma gloriosa, né? Realmente ser o One, né? Tudo em um Todas as plataformas já lançadas do Xbox One Em uma só Seria bem legal Uma coisa que seria interessante também Poder jogar os jogos de Windows Phone No Xbox One Eu acho que seria interessante Pra mim, que sou caçador de conquistas Eu acho que seria interessante Pra pessoas que não tiveram oportunidade De jogar os joguinhos do Windows Phone No celular E querem fazer as conquistas Eu acho que seria interessante Acho que não é uma coisa muito viável Ou possível Mas é uma coisa que eu gostaria de ver Em relação ao novo Xbox Coge de nome Scorpio Que o pessoal tá falando aí nas mídias sociais Eu não acho que seria uma coisa muito viável Agora, no momento Um Xbox configurável E com mais potência Que o nosso One Até porque acho que prejudicaria um pouco As vendas do One Seria uma coisa interessante Nós termos 6 Teraflops E não sei o que Um console que rodasse os jogos com maior qualidade Mas eu acho que não é uma coisa Muito pra realidade do momento Do mercado financeiro Mundial Eu acho que não seria Uma coisa adequada Eu acho que isso fica Pra alguns anos à frente Um novo console Não um console Já No começo A geração tá começando ainda No começo da geração Já anunciar uma plataforma nova Igual a Sony tá fazendo isso Com o Playstation 4K O Neo Sei lá Que Bom É basicamente o mesmo console Mas com uma saída de 4K Pra TVs 4K Que é uma coisa que ainda não é Uma realidade Pra todo mundo Então acho que não vai mudar muita coisa No console Enfim Eu acho que um Xbox novo A essa altura do campeonato Um começo de geração Eu acho que seria um tiro no pé Da Microsoft É uma ideia interessante Mas que eu não Eu não vejo sentido Até Você lançar um console mais potente Que provavelmente vai ser muito mais caro Então eu acho que as pessoas vão optar pelo Xbox One De qualquer forma Eu não vejo sentido você comprar um console muito Extremamente mais caro Pra ver o gráfico um pouquinho melhor Ou o jogo rodar um pouco mais rápido Não vejo sentido nisso Eu acho que as pessoas vão optar pelo mais em conta e o mais barato O caso do Xbox One Slim Isso eu acho que é uma boa sacada Eu acho que é uma coisa inevitável Todas as gerações tiveram isso Desde o Super Nintendo No final da geração Super Nintendo Houve o SNES Baby O Play 1 teve o PS One Que é o Playstation reduzido O Play 2 teve o PS2 Slim Então eu acho E o 360 teve duas versões O Slim Que é esse que eu tenho aqui Esse é o primeiro Slim Depois teve o Super Slim Então eu acho que é uma coisa inevitável Anunciar um Sony Slim Eu acho que não tem muito pra onde correr Eu achei que eles iriam anunciar ano passado Mas provavelmente esse ano não vai passar Vai ter um Xbox One Slim com certeza Agora um Xbox One novo Eu acho muito difícil Eu não creio não Posso queimar minha língua no final das contas Mas eu acho difícil Porque acho que prejudicaria as vendas do atual Xbox One Então eu não vejo por esse caminho Eu vejo, sei lá, daqui a uns anos Anunciar uma nova plataforma Um novo console Mas anunciar o mesmo console Mais potente Eu não acredito nisso não Pode ser que anuncie um One Ultra Elite Com HD de 2T Um HD super Um SD É o SD, né Que é o HD que vem no console Elite Ou que pode ser que anuncie um Bundles Xbox One versão Gears of War Xbox One versão Record Ou aquele... Os melhores jogos Customizados Controle Elite customizado Consoles de várias cores Novos Bundles Mas console novo Scorpio, Sub-Zero Conchi Eu acho que não vai rolar não Pelo menos por enquanto não Quem sabe ano que vem Aí que a gente vai estar meio que no Um terço da geração Metade do caminho Talvez anuncie alguma coisa Relacionada com 4K Não sei Talvez o Xbox One Slim já venha com 4K Mas eu acho que isso é uma coisa Irrelevante Devemos escutar a coisa sobre o Oculus Rift Nessa E3 Uma coisa mais Sólida sobre o Oculus Rift Como vai funcionar Se vem ou não vem pro One Deve ter anúncios bacanas aí Deve ter anúncios bacanas aí em relação ao Oculus Rift também E... É isso, acho que eu... Novas IPs, eu não sei se vai vir muita coisa Espero que anunciem novos jogos Mas eu não sei o que esperar Sobre novos jogos aí pro One Então, basicamente é isso que eu espero da E3 Eu acho que... Confirmar a retrocompatibilidade com o primeiro Xbox Os jogos serem refeitos digitalmente Com conquistas e tudo mais Gráficos... Não sei se vão conseguir melhorar os gráficos dos jogos antigos de Xbox One Mas... Só de poder ter a possibilidade de você poder rejogá-los Eu acho legal, acho válido Talvez uma sessão no Marketplace aqui do Xbox Xbox Classics Que seria... Classics Seria legal Com jogos a um preço um pouco mais abaixo Sei lá 15 dólares ou 20 dólares Serem relançados a 20 dólares, né Ou sei lá 15 dólares Os triple A's a 20 dólares E os mais fraquinhos a 15 dólares, 10 dólares É... Colocarem conquistas nos jogos do Xbox Clássico Isso eu acho que é obrigatório Seria muito legal E... Um Xbox One Slim Bacana Com preço acessível, né E... Claro que ele vai ter algumas... Devem tirar alguns recursos dele O Drive de Blu-ray, é claro É... Devem ter menos entradas USB E... Não deve ter HDMI Out, né Que é a saída HDMI Que você coloca... É... O cabo HDMI da sua TV a cabo No ONU E ele joga a imagem da TV a cabo Pro console E o console vai jogar essa imagem pra TV É o HDMI In, né No caso Ele deve tirar o HDMI O HDMI Out é o HDMI que sai do ONU pra TV Devem tirar o HDMI In Que também acho que é um recurso que... Acho que poucas pessoas usam, né Eu uso aqui porque eu mudei minha TV a cabo pra HD Porque minha TV a cabo nem era HD Era... Era cabo mesmo Cabo normal Audio e vídeo Aí eu fiz um acordo com a NET Pra poder botar HD Alguns canais HD, né Então... Aí meu conversor de TV a cabo tem uma saída HD Aí eu pude conectar no ONU O bom disso é que você pode fixar a TV a cabo enquanto joga, né Então... Você tá jogando Crazy Taxi Xbox fixar TV Aí você fixa a TV do lado aqui E você pode assistir TV enquanto joga Então... É um recurso que o... Xbox desprender Xbox desfixar O Kinect não me entende Então vou no dedo mesmo Xbox desprender O Kinect é uma velha surda Também Então... É um recurso que eu acho que poucas pessoas usam Então... Tem muita funcionalidade Eu não sei mais o que esperar da E3 da Microsoft Além dessas coisas que eu mencionei É isso Eu não acredito no... Eu não acredito no Xbox Scorpio Posso estar queimando a minha língua Pode ser que eles anunciem alguma coisa Mas eu... Eu particularmente não espero um console novo Espero um... Um novo modelo de Xbox One Quem sabe Novos modelos mais potentes Na questão de HD Velocidade de HD Controle Elite Um console... Um Elite 2.0 Digamos assim E bundles do Elite Do console Elite Customizados Igual... Ou a versão do Halo Ou a versão do Forza Ou a versão do Call of Duty Quem sabe Com controles customizados O controle Elite e Halo Igual esse que eu tenho aqui Do Master Chief Só que Elite Então... Realmente eu não sei o que esperar Da Microsoft Vamos esperar Dia 13 Uma e meia da tarde Estarei assistindo ansiosamente Para os anúncios bombásticos Da Microsoft Mas por enquanto Eu fico nessa incógnita Por esses anúncios Essas coisas que vazaram Algumas coisinhas que vazaram Mas que... Eu acho que... Um novo console Eu acho difícil Mas vamos ver, né? Aguardando aí a E3 Como eu já falei Vocês podem acompanhar Pelo Twitch Vários canais vão transmitir Pelo Twitch Incluindo o canal Oficial da Microsoft O canal Xbox E você pode assistir Na própria dashboard Usando esse aplicativo Xbox Live Events Que é o que eu geralmente uso, né? Que tem qualidade melhor Que não tem tanto delay É bem legal Vários canais aí brasileiros Vão transmitir também Com comentários e tal Mas eu prefiro ver a transmissão Sem aquele cara dublando, né? Dublando em tempo real Que, putz Isso aqui me atrapalha pra caramba, né? Pra entender as coisas Porque ele vai tentando dublar Igual o Oscar, né? Vai tentando dublar ao mesmo tempo E vai... Fica tudo uma coisa em cima da outra Eu acho meio chato Então eu prefiro ver No áudio original mesmo Por mais que o meu inglês Não seja muito afiado Pra falar ou pra entender Eu consigo entender melhor Ouvindo o pessoal, né? Falar principalmente o Phil Spencer Hail Hail to the king, baby! Então aguardando o Phil Tire o Phil aí Com novidade Semana... Faltam duas semanas, né? Dia 13 de junho Semana que vem Se cai numa segunda-feira, galera Uma e meia Vamos acompanhar aí Todo mundo junto Só clicar aqui na dashboard Que você já vai baixar o aplicativo Já fica preparado Com o aplicativo No ponto de bala Que segunda-feira Já vai estar liberado aí A partir da uma hora da tarde Já vai... Deve ter um... Um esquenta Com os bastidores E tudo mais O pessoal entrevistando Então já fica atento aí Quem tiver oportunidade É claro, quem não estiver trabalhando No dia, na hora Depois você pode ver no YouTube Que vai estar lá no canal Não no meu canal Mas no canal da Xbox.com Vai estar disponível O vídeo completo em HD Da conferência Mas segunda-feira Já começa a E3 Então eu vou acompanhar Todas as conferências Incluindo o Microsoft É claro Primordial Sony Bethesda Ubisoft Electronic Arts Enfim Tentar assistir tudo Pra trazer um conteúdo Resumido pra vocês No meu canal Falando o que eu achei De cada conferência Mas a princípio A da Microsoft Pra mim é a mais importante Que é a minha plataforma base É o único console Que eu tenho atualmente São os consoles da Microsoft Então, claro que eu vou falar Da Sony também Do que eu achei Ano passado foi A Microsoft Arrebentou Mas vamos ver esse ano Torcendo aí Deus cruzados Pra que a Microsoft Venha arrebentando de novo Com mais lançamentos E mais notícias bombásticas Mas a princípio O que eu mais aguardo mesmo É a retrocompatibilidade Do One Com o Xbox Caixotão O Xbox clássico E espero ver Na aba Aqui na loja Do Xbox Sony A aba Xbox clássicos Ou Xbox classics Seria demais Assim como Nós já temos Aqui na loja A aba De Retrocompatíveis Do jogo de 360 Que eu jamais acreditei Que veria Isso Se tornar realidade Os retrocompatíveis Espero ver aqui Um Xbox classics Com todos os clássicos Do primeiro Xbox Conquer Live and reloaded Doom 3 Que é um clássico Também Do retrocompatível Do One Pode ser até um sinal Do Eita Deus um sozinho Pode ser até um sinal Do Doom 3 Não ter vindo Na retrocompatibilidade Ainda Veio a versão em disco Mas não dá pra comprar digitalmente Isso pode ser um sinal Da retrocompatibilidade Do primeiro Xbox Porque o Doom 3 Porque o Doom 3 é originalmente Do primeiro Xbox Foi o único console na época Capaz de rodar o Doom 3 Isso pode ser um sinal De que o Doom 3 Vai ser relançado Pro Xbox One Pro clássico Xbox Digitalmente na live Pensei nisso agora Isso pode ser um forte sinal Um forte indício Que vai vir a retrocompatibilidade Pro Xbox One E que todos os jogos do clássico Serão digitais Eu não creio que a mídia física Desse console vai rodar no One Pode ser que rode também Porque é DVD O ônibus reconhece DVD Mas eu acho que Eles devem ser lançados Relançados Digital A princípio digitalmente E espero que sejam relançados Por um preço bacana Acessível 49 reais Eu acho que seria o ideal 15 a 20 dólares Na live americana De 49 a 59 reais Na live BR Eu acho que seria Muito legal O Black Porra Foda né Quem não jogou Black No Play 2 Ou no primeiro Xbox Eu acho que seria Uma oportunidade fantástica Os primeiros Forzas Jogos de Muito jogo clássico Que eu não tive a oportunidade De jogar no primeiro Xbox O Xbox One Sling Eu acho que é fatal também Uma coisa que Provavelmente devem anunciar E O resto Cara Surpresas assim Pra mim Não me vem nada A cabeça Compatibilidade com Óculos Rift Ou aqueles óculos 3D Pô Que devem ser caríssimos Mas que vão trazer Uma Uma imersão maior Infelizmente Aqui no Brasil Esses óculos vão chegar Caríssimos Mas eu acho que Devem confirmar Alguma coisa aí Já alguns jogos aí Para o final do ano Compatíveis com Óculos Rift E é isso Não sei mais o que esperar Cara Eu Sinceramente Não sei Tô na dúvida E ano passado Eu fiz um vídeo Tipo esse Falando do que eu esperava Pra E3 Aí mencionei Pô Tomara que rode O jogo de 360 No ônibus Eu acho que não vai Mas E quando o Phil Spacey Entrou no palco falando Nossa Cara Coração foi a milhão Então é isso Vamos aguardar E3 aí Espero acompanhar Junto com vocês aí Depois O pós E3 Eu vou falar Sobre tudo que eu achei De cada conferência Então Novamente Vou refalar de novo Reinterar Dia 13 de junho Segunda-feira Uma e meia da tarde Galera Vamos acompanhar Vamos bombar O canal da Microsoft O canal do Xbox Pelo Twitch mesmo Você pode acompanhar Ou aqui pelo Xbox Live Events Vamos todo mundo Acompanhando junto Aí na torcida Para grandes lançamentos E grandes anúncios Da E3 Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo O que você acha Que vai vir na E3 aí Deixa nos comentários Que eu vou estar conferindo Os comentários aí de vocês Eu não estou tendo tempo Para responder todos os comentários Estou tentando responder Todo mundo Mas está difícil Está faltando tempo Mas eu vou tentar responder Pelo menos desse vídeo Os comentários da galera E do canal Obrigado a todo mundo Que se inscreveu no canal Chegando a 16 mil inscritos Para mim é muita coisa Alguns anos atrás Eu tinha feito um vídeo Comemorando mil inscritos E agora comemorar 16 mil para mim Não tenho palavras É muito emocionante para mim Dá muito trabalho Assim, dá um trabalho Para fazer Eu não tenho tempo Para editar o vídeo Porque eu tenho O meu tempo é dedicado Ao Gamerscore Jogar Xbox E a fazer vídeos E tentar interagir Com vocês do canal Então é muito corrido Agradecer a força Do pessoal da Xbox Mil Grau Que sempre compartilha Os meus postes Compartilha os meus vídeos Galera super gente boa Conheci o Christopher O Dezin Que, pô Um cara fantástico Capim Phil O Chad Não tive a oportunidade De conhecer todos Só conheci O Dezin O Christopher No evento da Microsoft Ano passado Gente boa Para caramba Nem sabia quem era o cara Eu vi um cidadão Com pinta de Mindigo Com a barba de mindigo Tipo Tom Hanks Em Náufrago Com a camisa Escrito Zero Me cumprimentou Pá Pô Tipo Eu não sabia quem era Mas pô Eu conversei com todo mundo Igual assim Nunca Eu sempre Eu converso com todo mundo De forma Igual Assim Às vezes Tem pessoas na live Que Ah O cara tem Chega Uma pessoa Com Gamerscore O cara tem zero De Gamerscore Vamos dar um exemplo Tem pessoas na live Que tem Gamerscore alto Que Cara Nem respondem Nem Não falam com você Eu respondo Tento responder todo mundo É claro Quando chega alguém Pô Me presta sua conta aí Aí eu já mando tomar no cu Porque Pô Passar a conta Cara Você quer meu cartão de crédito Também com a senha Você quer Comer meu rabo Pô Não dá né Cara Então Agradecer o pessoal Do Xbox Mil Grau A força do Xbox O galera do Xbox Power Também Que sempre compartilha Os meus vídeos Um site fantástico Também Xbox Mil Grau Xbox Power Aí acho que são É Dois expoentes Aí da Da galera mesmo Assim Não são Não são sites Que são Porra Profissionais Assim São feitos por fãs Mesmo Então De conteúdo de qualidade E que Bom Eu me espelho Neles Pra fazer os vídeos E pra trazer conteúdos Pra vocês Então Claro que eu não sou tão fanático Quanto a galera do Mil Grau Eu tive Play 2 Eu tive Play 1 Também Tem jogos no Play 2 Que eu admiro muito É o caso do Shadow of the Colossus Que o pessoal da Mil Grau Zoa muito né Que é o jogo O jogo é 12 chefes E nada mais Eles costumam falar isso Mas eu considero o Shadow of the Colossus Um Um dos top 10 Assim Jogos que marcaram a minha vida God of War também 1 e 2 São jogos fantásticos Shenmue no Dreamcast Jogo que marcou minha vida The Guest of Can Soul River Que eu joguei no Play 1 E no Dreamcast São jogos que me marcaram Final Fantasy 7 Play 1 Zelda no Nintendo Super Nintendo Tá até aqui atrás de mim O A Link to the Past Deixa eu pegar a capinha Que tem uma capinha aqui Cartucho que tá aqui dentro Salvando Jogos que marcaram a minha vida Então eu não posso É Também Pô Xbox É minha vida Nos outros consoles São uma porcaria É O Wii é uma porcaria Infelizmente Eu sou fã da Nintendo Mas Eu tenho Carrego Xbox No meu coração Completei 9 anos de live Mês passado Cara Então Xbox Se tornou a minha Plataforma predileta E Mas eu Mas eu admiro As outras plataformas Também Claro Eu não tenho Play 3 Nem Play 4 Eu gostaria de jogar Alguns jogos Do Play 4 Mas eu não tenho Oportunidade Porque eu não tenho Aparelho Como gamer Eu gostaria de jogar Algumas coisas Mas Bom Eu admiro O trabalho Do pessoal Do Xbox As vezes Eu não concordo Com algumas coisas Que eles postam Mas Finíssimas Que Sempre que eles compartilham Alguma coisa No meu canal Ou Alguma foto Que eu posto Na fanpage Dá muito view Então eles São caras que me ajudam Muito E Devo muito A eles São Gente boa Pra caramba Vou me encontrar Com eles Na BGS Se tiver que cair Na porrada Com a galera Da Sony A gente vai cair Na porrada Fica atento Aí molecada Porra Que Cara Meu irmão É Piposo Na cabeça Meu irmão A gente vai Voadora Porrada na cara Se tiver Ficar falando Merdinha Aí Meu irmão É 1080pintos E O pessoal da Xbox Power Que faz um trabalho bacana Acho de divulgação Principalmente das promoções da semana Eu já tenho eles aqui Na minha Salvo No meu navegador de internet Sempre que vem as promoções aqui Eu abro a página deles Pra conferir www.xboxpower.com.br Fica a dica aí pra vocês E Xbox Mil Grau No Facebook Curtam a página lá Que tem bastante postagem engraçada Principalmente Da guerra entre Playstation e Xbox Então Xbox Power aí também É Trazendo informação E O pessoal da Mil Grau Trazendo Discórdia E guerra De forma bem humorada Pra galera do Xbox Então galera Então essa é 3 aí Vamos aguardar Esperando aí Notícias bombásticas Então Agradecendo a todo mundo Que se inscreveu no canal Pra comemorar aí Eu ia fazer um vídeo Comemorando 15 mil Mas já tá chegando em 16 mil Né Então cara Eu não tenho nem palavras Cara O canal que começou Eu criei esse canal Só pra armazenar Os vídeos Que eu fazia De bugs Que aconteciam Nos jogos de 360 Acabou se tornando Um veículo Pra eu poder interagir Com vocês Né cara Eu nunca imaginei Que ia chegar A tantos inscritos Assim É É uma coisa fantástica E chegando também Uma marca aqui Que pra mim É muito importante Essa semana Eu cheguei 850 mil De gamerscore 7700 Seguidores Na live Aqui São 7700 Pessoas Me seguindo Cara Isso pra mim É muito importante Obrigado Todo mundo É só você Quiser me seguir Na live É só você me adicionar Pelo Xbox One Pelo Xbox 360 Você não tem como Me adicionar Porque a minha lista De amigos Tá cheia Então não dá Pra me adicionar Pelo 360 Então você pode Me seguir Pelo Xbox One Você pode ir Na casa de um amigo Resgata a sua gamer tag Aí você vai na live Bota buscar Arnaldo DK Aí me adiciona Como amigo Você já vai estar Me seguindo Isso Cara Pra mim É importante Que vocês me sigam Até assim Você É O problema É que se você Às vezes a galera Não deixa de me seguir Por causa do ranking De conquistas Porque o Arnaldo Faz muito ponto no mês Aí eu fico Em terceiro Em quarto O Arnaldo Tá sempre na minha frente No ranking de Gamerscore E pô cara É Esse mês Eu fiz 10 mil Até a Thaís Do Inside Tá quase me passando No Gamerscore Então não é impossível Me passar no Gamerscore No ranking mensal Dá pra me passar É que eu joguei Muita porcaria também Mas se você Acompanhar meu canal Você vai ficar sabendo Quais os jogos Mais fáceis De fazer Gamerscore E fatalmente Você vai me passar É só você jogar Muitos jogos ruins E jogos indie Que você me